Ora, boas rapaziada e raparigada! Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou o Mr. Remedy e este aqui é o regresso do FIFA Ultimate Team para PC com o Sensuais Futebol Clube. A melhor equipa do mundo, todos vocês sabem, e que tem também os melhores jogadores. Caso vocês não se lembrem deles, eu vou agora aqui mostrar. Temos aqui, com essa na baliza, o Ken, depois temos o Jantes, o Caraças, o Peludo e o Schweinsteiger. Temos o Stindle, o Bobby e temos o Camedo, temos o Gervásio, o Bruto e o Cuecas. Pronto, este é o 11 principal do Sensuais Futebol Clube, que vai jogar hoje exclusivamente online. Que é para vocês não dizerem, ah, são jogos no Amador. Não, eu também sou capaz de perder no modo online e vocês vão ver agora mesmo. Vamos a isso e segue o Sensuais Futebol Clube com o seu equipamento que parece um marítimo. Vai, Jantes, tu consegues tirar isso. Vá, rouba, rouba. Ih, exatamente, bem roubado. Falta onde? Falta onde? Já estás a roubar. O árbitro é que está a roubar, não sou eu. Oh, oh. Onde é que isto é a falta? Isto aqui é a força. Força, meu amigo, força. Como uma força. Corta daí, corta daí. Corta, 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 corta. Ih, abenho, o Fifa até travou todo. Vamos, corre que é medo. Corre. Ih, exato, um sustinho só para ti. Vai lá, Bobby, vai lá, Bobby. Isso, muito bem. Já tens um osso. Ai, espera, espera. Gervásio, passa. Passa a bola para cima, para o Cuecas. Cuecas vai voltar, vai passar por cima. A bola vai para o Camedo. E vamos lá. Corre peludo. Corre peludo. Muito bem. Pelos aerodinâmicos. Isso é que é necessário. Vamos. E agora? Toma lá Cuecas outra vez. Cuecas devolve. Exatamente, Cuecas. Vai, Camedo. Cruza a bola. Não está lá ninguém. Mas vem o Bruto. Bruto vai dar no Bobby. Muito bem. Bobby vai dar na esquerda para Camedo. Camedo vai dar ainda mais na esquerda para as Jantas. As Jantas vão perder a bola. Não, não vão. Porque ele é um artista de circo. E vai o Bruto. Vai dar no Gervásio. Gervásio. Vai rematar Gervásio. Não valeu de nada. Mas vai o Cuecas. O Cuecas ainda dá para o meio onde não está ninguém. Bruto dá no Cuecas. Cuecas faz um passe para o Schwarzenegger. I'll be back. I'll be back again. Crusades. Crusades to the areas. Where is no one's? Oh, shit. Aí está. O passe para o Cuecas. Cuecas, o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer? Não vai fazer nada. Vai sim, senhor. Vai roubar a bola. E agora? Vai cruzar para a área onde está o Bruto. E que não faz nada. Devolve para o Cuecas. Cuecas. O que é que foi isso? Não percebi. Explica-me, se faz favor. Olha, muita boa. Agora o Cuecas está maluco. Ah não, este é o Stindle. Eu até me engano nos jogadores. Vai Jantes. Ui, o Jantes levou uma trollitada. Mas não faz mal. Porque ele vai passar para o Gervásio. O Gervásio vai cruzar. Obviamente que não. Ele vai abrir o espaço. Ele vai arrematar. Cruzado. E vai para fora, Gervásio. O que é isso? Abriste uma autoestrada maior do que aquela que a tua cabeça tem. Mas não valeu de nada. O Bruto tem um remate longe muito bom. Mas ele não o vai testar. Porque ele vai passar para o meio. Tens falta de vista, jovem. Tens falta de vista, tens. Como eu. Isto é perigoso agora. Não, não é. Não, não é. Vai Cuecas. Cuecas vai fazer coisas. Vai fazer coisas, mas vai fazer coisas sozinho. Grande passo do Cuecas para o Bruto. O Bruto vai. Não vai, não. Não vai. E ainda, mas não foi. E a fundo, mas não sendo. Olha. Que tristeza. E agora vai o Canto. Será que o Peludo vai marcar? O Peludo gosta muito de marcar assim. E esteve quase. Agora um grande passo. Vai ser assim, senhor. Vai Cuecas. Cuecas faz. Ah, não fez nada. Ui, espera lá. Isto era para ser um corte. Hum, Panecas. Olha, 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 olha. Ah, santinho. E agora vai ser golo. Stindle vai cruzar. Quem é que lá está? Quem é que lá está? É o Peludo. Tony, agarramos a fazer um pouco da sua arte. Aí está. Este é o meu nome. Peludo. Nas costas. Também tenho pelo aqui. Está debaixo da camisola. Aí está. Grande corte. Quem? É assim que se acaba uma parte? Quando uma pessoa recupera a bola e vai para marcar golo? Não se faz. Tanto tempo. Foste fazer o teu cocózinho, mas tens que vir rápido. Não dá tempo para limpar o rabo. Portanto, anda lá. Vem jogar contra mim. Vá. Anda lá. Oh. Aqui está ele. Fez duas substituições. Como se tu fosses ganhar com isso. Que medo. Dá a bola para o Peludo. Que vai dar a bola no Stindle. Que vai dar a bola a quem? E para o Foro de Jogo. Vai dar a bola fora de jogo. O Foro de Jogo também gosta muito de jogar de vez em quando. Aí está o corte para o Cuecas. Cuecas. Vai passar em profundidade. Aí vai o Bruto. Bruto não pode falhar agora. Está na cara da beleza. Falhou. Sacana. Mas o Gervásio fica com a bola. Vai passar para o remate do Bobi. Ai, as levando uma oçalhada na tromba. Agora a bola vai para o Caraças. Meu Deus. Meu Deus. Que perdida foi esta. Mas está o Jantes. Não foi falta, senhor árbitro. Não foi falta. Você estava a ver mal. O seu assistente disse-lhe mal as coisas. Vocês têm que conversar mais. Esse relacionamento não está bem. E o Stindle vai correr. E com ele vai o Bruto. Mas o Bruto já ficou para trás. Já ficou para trás. Mas vai o cruzamento para o Bruto. Pode ser que ele apanhe. Não apanhou não, senhor. Mas vai lá o Gervásio. O que é que o Gervásio vai fazer? Vai perder a bola. E perdeu sim, senhor. Este Gervásio tem que ser substituído. Que ele hoje não está a dar o 100% pela equipa. Ele pode dar mais. Eu sei que ele pode dar mais. Aí está. Cuecas. Cuecas. O Bruto vai tentar fazer alguma coisa. Fez um grande passo para o Gervásio. Vai Gervásio. Vai fazer o passo para a área. O que é que lá aparece? É o Cuecas. Toma lá a borra do guarda-redes. Enquanto ele festeja. Eu sou o Sargentão da equipa dos Sensuais. Muito bem. Já estou quase nos minutos finais do jogo. E aí vai. O passo do Camedo para o Gervásio novamente. O que é que o Gervásio vai fazer? Ele está mesmo muito mal. Ele já não corre. Mas vai Gervásio. Tentar apanhar a bola. Não consegue. Não consegue. Se ele vai fazer alguma coisa. O que é que ele vai fazer? Vai fazer. Um grande passo na desmarcação. Quem é que lá vai? Ninguém. Ninguém consegue. Porque não tem corrida para isto. A vida é mais do que futebol. Às vezes é comer. Comer e comer dá gordura. E gordura não permite correr. Aí está. Oi. Aí está. Gervásio. Gervásio vai fazer uma finta. Conseguiu. Meu Deus. Foi o corte mesmo em cima. O que é isso? O adversário está a ir em direção à área. Mas não vai dar em nada. O adversário não fez ainda um único remate sequer. Aí está. O Jantes. Vai passar para o Camedo. O Camedo vai fazer o quê? Vai passar para o meio. Onde aparece o Bruto. Bruto perde a bola. Mas vai o Gervásio. Gervásio perde a bola também. Gervásio, o que é que se passa contigo? É. Estás doentinho. Estás doentinho, Gervásio. Estás doentinho. E é o final da partida. Sensuais Futebol Clube 2. Relax. Zero. Estavam tão relaxados. Nem sequer foram à minha baliza. Uma tristeza de equipe esta. Faltam oito jogos. Faltam apenas três pontos para ser promovido para a nona divisão, se não me engano. Isto é um objetivo que eu acho que é facilinho de conseguir. Se na próxima partida conseguir vencer, já está. Já está feito. Ah, Camedo, o que é que se passa contigo? Estás com o período. Hum, se o Camedo não pode jogar, joga a melancia no lugar dele. Vai melancia, eu acredito em ti. Só vou contar até três para entrar uma equipa. Um. Dois. Três. 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 Resultou. Viram? As minhas contagens nunca falham. Vamos a isso, Sensuais Futebol Clube. A bola é a nossa. Muito bem passado. E devolvido para o Cuecas. E o Cuecas vai dar na frente. Aí está. Gerovásio vai começar bem a partida. Será que vai? Não vai. Quase começava, mas não. Não lhe apeteceu. Hoje estou com... Não me apetece. Está frio. Tira daí. Muito bem. Vai, Bobby. Muito bem tirado. Agora assim. Uou. Uou. Lesionem-me o homem. Depois coisa. Aí está. Ai, meu Deus. O que é que foi isto? Isto foi o bruto. Lá está. Um passo a bruto. Olha. Olha para isto. Olha. Olha. Muito bem. Grande a Melancia. Melancia, pá. Estás muito verdinha ainda. Mas as Melancias são sempre verdes. Olha. Olha. Mau. 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 Que alívio. Cuecas. Olha agora o grande passo do Cuecas. Viram? Eu vi. O que é que foi? Bem feita. Não me lembro porquê. Mas é bem feita. Espera. Será que foi por aquela que eu fui ao chão? Estou desamparado. É. Exatamente. Bem. Podia me ter lesionado à série aqui. Podia ter jogado o resto do encontro numa cadeira de rodas. Isso não era agradável. Não era bem futebol. Era cadeira de roda ao bolo. E isso não é desporto. Bom. Vamos lá. Gervásio. Faz o passo. Exatamente. Grande passo. Para o Bobby. Vai Bobby. Sozinho. Em direção à baliza. E ele continua com ela. Não. Já não continua. Já não continua. Rai do cão não sabe correr como os outros cães. O Gervásio hoje está desmotivado. Eu acho. Olha ali um grande passo. Não era para esse já. Já foste demasiado tarde. Ou talvez não. Ou talvez não. Não foi não senhor. Não foi não senhor. Grande cuecas. Burrou-se todo para lá. Chegara mas chegou. Eu a pensar que era demasiado tarde mas não. Olha. Agora. Assim. Ih pá. Isso aí é capaz de doer. Porquê que tu foste os joelhos para aí? Ih. Vão praticar a sexualidade aí também. Isso aí não dá jeito. Isso é capaz de arranhar os joelhos. Oi. Não. 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 Vai ter que levar uma volta. Isto vai ter que levar uma volta. Isto assim não pode ser. Então. Vamos jogar futebol. Jogar futebol. Eu gosto de jogar futebol. Eu acho que vocês também sabem jogar futebol. Oi. Espera. A Melancia não sabe. A Melancia tem ali uma bola. Mas ela pensa. Olha uma irmã minha. Não é. Vai. Faz coisas. Ui. É lá. Slide and Splash. Ainda não estamos no verão. Ui. Vai. Vai. Isso. Não. Era para o nosso. Quando se passa a bola. Passa-se para um jogador da mesma equipa. É exato. Vai. Ganda Bruto. Ganda Bruto. Olha ali o passo. Olha ali o passo. Muito bem. Para o Cuecas. Vai Cuecas. Vai fazer coisas. Vai Cuecas. Ui. Não. 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 Aqui. Aqui. Deste lado. Ah. Sacana. Ah. Oi. Não. Pum. Um lance das onomatopeias. Que não resultou. Olha. Epá. Não. 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 Sensuais. Futebol Clube. Tem que ser uma equipa mais profissional. Para. Não. Sofrer golos assim. Ok. Portanto. Vamos a isso. Vamos jogar. Para vencer. Nós podemos. Nós podemos. Final da primeira parte. E. O RB Salzburg. Está a vencer os sensuais. Mas isto. Não vai durar muito tempo. Espero eu. E. O que que foi isto? É um gol para o Peludo. Vamos lá ver. Olha. Tens a cabeça virada para a lua filho. Olha. Assim. Assim. Olha. Que bem jogado. Que bem jogado. E agora o cruzamento. Para quem? Isso não foi. Tenho confiança nos meus jogadores. Tenho confiança nos meus jogadores. Vamos lá. Eu tenho confiança. Nos meus. Jogadores. Olha. Um golinho. Olha. Vai. E olha. Bem, isso parece futebol de raparigas. Epá, um jogador que ainda não entrou e que se calhar faz muita falta. Que é o Bornstein. Eu acho que vou ter que metê-lo em campo. Sai o Stindle e o Bruto. Entra a Kelly Clarkson e o filho do Einstein, o Bornstein. Apanha a bola. Vai fazer o cruzamento que vai para... Gol! Gol do Isaac Cuecas. Isso. Ele gosta muito de ir ao chão. Ele gosta muito de festejar assim. Um festejo exatamente igual ao do golo que ele marcou no primeiro encontro. Mas pronto. O empate está feito no minuto. Era o quê? Era o 69. É. Olha. Mau. Mau, mau. Mau, mau, mau. Eu não estou a gostar. Eu não... Ai, ai, mãe do céu. Não foi golo. Ainda bem. Vamos lá. Excelente passe. Deixa para esse. Deixa para esse. Deixa para esse. Muito bem. Muito bem. O passe. O remate. E é o golo do Bornstein. Eu sabia que esta era uma substituição que eu deveria ter feito antes. Pumba! Aí está o punho pelo teu anos. Cuecas passa para o Bornstein. Ia bem. Matem-no. Matem-no já. Já mataram o pai. Agora querem matar o filho também. Isto é assim. Criminosos. Isto é tudo uma camada de gente maliciosa. É o que é. Eu não gosto destes momentos finais. É muita pressão. É muita pressão. Oi. Está. Ganda Bobby. Agora é que tu corres, seu cão. Agora é que tu corres, seu cão. Faz o passo na desmarcação. E está. Para Kelly Clarkson. Vai fazer o passo para baixo. Para o Gervásio. Vai temporizar. Muito bem. E chuta, Gervásio. Muito bom golo. Obrigado, meu Deus, por deixares o Gervásio marcar um golinho neste episódio. És um amor. Até o meu osso estalou. Terminou a partida. Revira-volta do Sensuais Futebol Clube contra o Errol Salzburgo. E vencemos. E subimos. Divisão. Como vocês vão poder ver agora mesmo. Agora não. Mas agora. Agora também não que estas foram as moedas que eu ganhei. Agora também não porque eu vou ter que avançar. Mas agora. Aí está. Já subimos divisão. Faltam apenas 3 pontos para o título. Mas isso fica para um próximo episódio. E portanto, não se esqueçam de deixar o vosso gosto e o vosso favorito. Caso tenham gostado do regresso de FIFA Ultimate Team. Não se esqueçam de partilhar também este vídeo nas redes sociais. E de seguirem a minha aplicação no MyWips para não perder o meu vídeo do canal. Ok pessoal? Até à próxima. Fui!